Fica de quadro, fica de quadro, fica de, fica de quadro Esse é o fenex, é o brabo da putaria Queimo no queima, queimo no queima Esse é o DJ Alex, o magro de Montenegro Aqui na mangueira, é o bonde do peru sem freio Fica de quadro, fica de Quadro Muji Tô com tesão de uso, tô com tesão de uso Veda, na veda, na veda, na veda, na veda, na sujei Se inscreva no canal